Oi pessoal, tudo bem? Voltei com os vídeos, pra quem tava perdido, pra quem não me segue nas redes sociais, nessa uma semana aconteceu muita coisa, eu vou contar agora pra vocês antes do vídeo, de fato. Eu tive uma queda de imunidade, porque eu tive um resfriado, e aí eu tomei muito remédio, eu fico desesperada quando eu fico resfriada, e aí eu tomei muito remédio, isso baixou a minha imunidade, e aí estourou uma herpes maravilhosa, só que não, na minha boca. Então eu não pude vir gravar pra vocês com aquela situação, a boca tava um beijo assim gigantesco, de Kim Kardashian, então não tinha como eu vim aqui gravar, então eu fiquei uma semana sem postar nada pra vocês, porque eu não tinha nenhum vídeo em estoque nas minhas coisas, infelizmente. Então, por isso que eu demorei, tá gente, pra aparecer, e nesse meio tempo, eu usei uma máscara tonalizante no meu cabelo vermelha, uma que eu mostrei pra vocês no Snapchat, me sigam lá, gente, que vocês ficam sabendo, tudo dá pra falar primeiro. E aí, gente, meu cabelo ficou rosa. Era pra ter tonalizado o vermelho, pro vermelho dar uma acendida, e aí a bicha foi e mudou a cor do meu cabelo. Gostei, gostei, ficou legal a cor, ficou bonito, diferente e tal, mas não era pra ter acontecido isso, então não sei nem se eu vou continuar a usar, tô aí vendo o que que eu vou fazer, mas tanto é que eu fiz uma escova bem vagabunda ontem só pra ver o resultado, e aí eu não sei o que que eu vou fazer ainda, gente, tô pensando, tá? O cabelo tá rosa por enquanto, mas não vai ficar assim, tá, gente? Então tá, explicações dadas, vamos começar o vídeo de hoje, que são dos recebidos, dos últimos recebidos aí, que ficou aqui em casa acumulado. Não recebi muita coisa, mas o que eu tenho aqui são coisas muito legais, muito interessantes, que eu gostei bastante, e eu vou começar pelos batons que eu tô usando, porque eu fiz uma misturinha, e é da Contém um Grama. Bom, gente, Contém um Grama mandou pra mim a novidade, do dia que eles mandaram até hoje, eu não sei se é tão novidade assim, é o Cream Tint, basicamente é um batom super pigmentado, que você pode misturar, tem várias cores, 10 cores, você pode comprar quantas você quiser, e misturar as cores entre elas, para que você possa ter uma cor nova, ou então passar só a cor sozinha mesmo. E eles me mandaram em duas cores, que foram Lampone e o Fragola. Eu misturei as duas, e deu esse tom aqui que vocês estão vendo. O Lampone é esse tom de roxo, e o Fragola é esse tom de vermelho cereja, muito lindo. Eu misturei as duas, como eu falei, deu esse tom aqui, e pra você misturar, tem uns negocinhos desses de plástico, pra você poder misturar aqui dentro, e o pincelzinho de lábios. Eu achei muito legal a proposta. E ó, gente, só um pouquinho que eu pinguei, uma gota de cada, misturei, e já deu pra picar na boca toda, e é super, super pigmentado. Não fica mate, tá, gente? Ele é um batom cremoso, ele não vai secar. Vou fazer uma resenha pra vocês do blog, assim que minha boca sarar por completo, que ainda tem o resquício aqui de finalzinho de herpes sarando. E aí chegou uma outra caixa deles, acho que semana passada, se eu não me engano, com alguns produtos bronzeadores, a linha se chama Bronze in the City, e tem autobronzeador pra rosto e corpo, tonalizante para o rosto, tonalizante para o corpo e iluminador para o rosto e corpo. E eu recebi, não recebi tudo, recebi o iluminador para rosto e corpo, vem numa embalagem, assim, de pump, bem legal. Passei um pouquinho aqui na minha mão. Dá um shimmer bem discreto pelo que eu tô vendo. Vou fazer resenha pra vocês no blog. Temos o autobronzeador pra rosto e corpo. Nem vou abrir porque eu não vou testar agora, porque eu não vou passar aqui e ficar metade bronzeada a outra, não. E veio o tonalizante pro rosto, que diz bronzeado imediato sem sol. Gente, é como se fosse uma base mais escura, pra você igualar com o tom do seu corpo se você tiver bronzeado. Eu recebi na cor médio. Então, muito obrigada pessoal da Contem Grama. Vou testar tudo, vou fazendo resenha no blog pra vocês. E aí vocês vão vendo pelas redes sociais quando eu soltar os posts, tá bom? Da Eudora eu recebi a nova máscara de cílios. Que eu já até usei em um vídeo aqui pra vocês, tá? E aí veio a máscara de cílios. Diz que dá 15 vezes mais volume, efeito de cílios postiços e alta definição. É uma máscara que tem dois lados, pra você passar nos seus cílios superiores e nos seus cílios inferiores. Eu já tô testando ela, tô deixando ela dar uma engrossadinha, porque é do jeito que eu gosto mais de usar. Então, eu tô esperando ela ficar melhor pra eu fazer a resenha pra vocês. Muito obrigada pessoal da Eudora. Eu adorei, eu já gosto muito da Maximizer Lashes, que eu tô testando ainda e tô gostando bastante. Recebi do pessoal da Gillette Venus, uma sacolinha assim, ó, roxa. Super bonitinha, achei uma graça até a bolsa. E aí vieram os produtos da linha Gillette Venus, que é a minha Gillette favorita. Eu já tenho ela há um bom tempo, que eles também me mandaram. E desde então eu amei, já comprei outras refis, porque ela é muito, muito, muito maravilhosa. Então veio uma Gillette Venus completa, veio uma caixinha com refil, veio esse porta Gillette, que é pra viagem, gente. Eu achei muito interessante. Veio um caderninho, gente, super fofo, pra poder fazer minhas anotações do ano. Eu tô cheia de caderninho, amei. E veio uma toalha, uma toalha roxinha, gente. Amo toalha. Que veio tudo dentro dessa sacola, super fofa. Muito obrigada pessoal da Gillette. A Venus Breezy. Ai, eu falei só Venus, né gente? Mas é Venus Breezy. A Venus Breezy é a minha favorita ever. O pessoal da Leeds Care mandou mais produtos de cabelo. Gente, eu já tô fazendo vídeo pra vocês daquele milkshake. Lembra do vídeo de recebidos passado? Que eu mostrei pra vocês um kit que faz o cronograma capilar completo? Reconstrução, nutrição e hidratação. Eu já usei duas fases, só falta uma. E já posso adiantar que é maravilhoso. Mas eu tô gravando todos os passos pra vocês. E assim que tiver pronto o vídeo, eu tiver gravado tudo, eu solto pra vocês aqui no canal, tá? Então calma que eu tô testando ainda. Mas eles mandaram pra mim alguns produtos. Um deles que já vazou aqui, ô meu pai, deixei cair. É a máscara... Isso é uma máscara. Magic Wand. Wand, não sei falar. É uma máscara que tem macadâmia, queratina e proteínas da seda. E é uma máscara líquida, que você mistura com água e ela vira um creme. Achei o máximo isso daqui. Tô louca pra testar. Ela promete hidratação e reconstrução dos fios. Gente, eu ainda tô no processo de recuperação do meu cabelo. Porque por baixo desse vermelho ainda tem resquícios do estrago que o loiro fez. Então assim, o escuro, o tom mais escuro já ajudou muito no meu cabelo. Mas eu ainda preciso reconstruir o que tá por baixo estragado. Porque tinta não recupera cabelo, né gente? Então eu tô fazendo esse processo. E tudo que eu já usei até agora já tá ajudando muito. E eu tô gravando pra vocês, tá? Então a Magic Wand vai ser a próxima que eu vou usar. Porque eu já tô louca pra testar. Achei muito interessante a proposta. Veio também uma máscara que se chama Mastra... Mastra. É a máscara Glitter Cream, gente. Máscara capilar efeito teia pra cabelos extremamente danificados. Tem vitamina E e goji berry. É uma máscara de restauração e reparação. O cheiro disso aqui é incrível, gente. As máscaras da... Os produtos da Lids são muito cheirosos. Não usei ainda, também vou usar. E vou falar pra vocês o que eu achei. E vieram dois finalizadores. O Mystic Oil, que é um olhinho finalizador. Com óleo de ojon, de argã, de monói e de macadâmia. E veio um perfume para o cabelo. Que tem proteção UV e dá brilho. O cheiro é como se fosse de perfume de corpo mesmo. Então ele dá um cheiro bem gostoso pro cabelo. É legal pra quando você vai num churrasco. Quando você vai num lugar que você sabe que vai ter gente fumando. Você passa, que ele dá uma protegida e não deixa o seu cabelo ficar fedendo. Então, muito obrigada pessoal da Lids. Eu tô amando receber as novidades de vocês. Eu amo produto de cabelo. E eu quero fazer mais vídeos de produto de cabelo pra vocês. De hidratações e tal. Pra vocês aprenderem a fazer em casa. Sem precisar ficar indo no salão gastando muito. E com o cabelo sempre lindão. Então, muito obrigada. Ontem eu recebi essa caixinha. Que é da marca Sofie Biocosméticos. Gente, eles me enviaram um desodorante antitranspirante. De proteção intensiva. Protege por 48 horas. Não mancha roupas. E ele é em creme, tá gente? Ele é como se fosse um desodorante de tratamento. Então, ele promete que você vai transpirar menos. E o cheiro também vai vir menos, sabe? Então, vem numa caixinha assim, bonitinha. E ele vem numa bisnaguinha. Ele é um creme. E ele vem assim com esse buraquinho. Você pode aplicar direto ou aplicar com a mão. Tanto faz. Então, muito obrigada pessoal da Sofia. Eu quero testar quando eu for pra academia. Eu acho que vai ser um bom lugar pra se testar esse produto aqui. Então, muito obrigada. E pra finalizar, gente. Eu recebi essa caixa gigantesca da Vela. Da linha SP Luxe Oil. Eu já tenho o finalizador. O olhinho SP. E é o meu favorito. Eu só consigo usar ele agora. Não consigo usar outro. E agora, eles me mandaram, gente. A linha completa. E eu fiquei apaixonada porque eu já usei. Eles me mandaram o shampoo. Que se chama Luxe Oil. O Keratin Protect. Ele é um shampoo transparente. E, gente. O que é o cheiro disso daqui? Alguém me explica? Não tem explicação o cheiro disso aqui. É maravilhoso. É maravilhoso. Eles mandaram também um spray de proteção. É um spray finalizador. Que tem argã, jojoba e amêndoas. Então, é pra aplicar no cabelo depois de sequinho. Pra ele dar um pouco de brilho e tratamento. Veio mais um olhinho. Que é o meu favorito. É de finalização. Gente, ele é maravilhoso. Sério. Pode ser caro, mas ele é incrível. E veio também, que é a novidade da linha. O condicionador da linha SP Luxe Oil. Gente, eu já usei o shampoo e o condicionador pra testar. Meu Deus do céu. Gente, o que é isso daqui? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é incrível. É demais. Derrete o cabelo num grau que vocês não tem noção. O cabelo fica tão macio. O cabelo fica tão brilhante. O cabelo muda. Só que o preço é R$125, gente. Oh, meu Deus. Você vê o resultado desde a primeira aplicação. Eu vi. Aqui tá escrito. Você já viu o resultado da primeira aplicação? Eu falei, ah, vamos ver. Gente, meu cabelo mudou. Sério. Vem com 200ml. Só um pouquinho que você usa espalha muito no cabelo e derrete o cabelo. Maravilhoso. E aí vem uma ampulheta bonitinha, assim, só pra decoração. Então, muito obrigada, pessoal da Vela. Eu tô, assim, apaixonada nessa linha. O shampoo é incrível. Ele é transparente, mas ele derrete o cabelo também. O condicionador, né? É maravilhoso. Eu tô apaixonada. Muito, muito, muito obrigada. Então, esses são os recebidos das últimas semanas aqui em casa. Eu adorei tudo. E em breve vou soltando a resenha pra vocês aos poucos no blog. Visitem o blog. Todo dia tem post novo lá. MisturaFeminina.com Não esquece de deixar o meu joinha nesse vídeo, que você me ajuda muito no meu trabalho aqui no YouTube. Me ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. Você vai estar sempre recebendo os vídeos em primeira mão. E me sigam nas redes sociais. E como eu falei, tem algumas novidades que eu só conto por lá. Então, não deixe de me seguir, tá bom? Um beijo pra vocês. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.